Salve, salve, Nação Santista, por Acima Santos na Voz em mais um vídeo no canal. Eu tava aqui tranquilo, estudando, lendo alguma coisinha, comecei agora os estudos, né? E saiu a notícia aqui do Jornal AS, lá da Espanha, que Marcelo Bielsa, o é louco, está próximo de fechar com o Santos, rapaziada. Vamos ficar ligados aí pra mais notícias, mas de momento o que saiu foi isso, de que Marcelo Bielsa está a um passo de se tornar o novo treinador do Santos pra 2023. O Orlando Ribeiro ficaria até o final do ano, e em 2023, Marcelo Bielsa assumiria o comando técnico do Santos. Saiu agora há pouco essa notícia, e eu tô empolgadíssimo, confesso pra vocês que eu tô empolgadíssimo, porque, cara, é um treinador que eu já queria ver há muito tempo no Santos, faz muito tempo que eu queria ver Marcelo Bielsa no comando do Santos, e ano que vem, provavelmente, será Marcelo Bielsa. O Santos tem uma lista, lembrando que o Santos tem uma lista de treinadores, Marcelo Bielsa é o plano A, e tem outros treinadores, como o Maurício Pelegrino, que eu já trouxe aqui no canal, o português lá, que eu esqueci o nome dele, e tal, uma lista de treinadores. Marcelo Bielsa é o plano A, e o Santos vai tentar, a todo custo, fechar com o Marcelo Bielsa, e provavelmente o Marcelo Bielsa será o novo treinador do Santos. Vamos aguardar pra sair mais notícia, mas o que temos agora é que o Marcelo Bielsa está a um passo de ser treinador do Santos, Jornal A, da Espanha, que publicou em mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto.